Criar e publicar uma loja virtual é muito mais fácil do que você imagina. Fala, Techers! Como vocês sabem, no mês de abril eu publiquei alguns vídeos e pedi para vocês votarem qual merecia uma continuação. E hoje, no segundo vídeo destas continuações que vocês escolheram, nós vamos ver como instalar e usar o Bagisto, que é uma loja virtual, um e-commerce completo, desenvolvido em PHP, utilizando o framework Laravel. E o mais legal é que ele também trabalha com uma SQL, então é super tranquilo para você criar o seu e-commerce. O que eu vou mostrar, basicamente, é como fazer o download, a configuração, a instalação e rodar o servidor. E outra coisa, nós vamos rodar no PHP instalado do jeito correto no Windows. Então, se você quer saber como isso é possível, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui em cima no card, que eu mostro como você instala o PHP já com o servidor embutido. E isso é muito fácil e vai mudar a sua vida. Mas antes da gente continuar, é importante falar os pré-requisitos para rodar o Bagisto. Você vai precisar do PHP, do MySQL, do Composer e do Git. Com estas quatro ferramentas, com estas quatro tecnologias instaladas e rodando aí no seu computador, você vai conseguir criar a sua loja virtual sem complicação. Essa aqui é a página oficial do Bagisto, é onde você vai encontrar o download, é onde você vai encontrar toda a documentação da ferramenta ou da plataforma de e-commerce. É legal que aqui você depois dê uma acessada, leia a documentação com calma, veja todos os recursos da plataforma, porque ela é muito completa. Ela tem muita coisa legal que você pode utilizar para vender seus produtos, sejam eles físicos ou digitais, porque ele já tem tudo isso no Core. Você também tem plugin de PWA, assim a sua loja virtual já vai ser compatível ou 100% compatível com dispositivos móveis, tanto iOS quanto Android. E o bacana é que esse Laravel e-commerce PWA é uma extensão free, é só você baixar, instalar e configurar. E caso você queira ver como fazer isso, deixa aí nos comentários que eu posso fazer no segundo vídeo só falando de PWA nesta loja virtual. Mas voltando aqui para o site oficial, nós temos também o download do Core, o download da loja Bagisto, e ela está lá no GitHub. E é agora que a gente vai começar a fazer a instalação ou realizar a instalação em localhost. A primeira coisa que você tem que fazer é o download do código fonte do Bagisto. E para fazer isso, nós vamos utilizar o comandinho git clone e o endereço do repositório oficial da plataforma. Para isso, é só pegar aqui e clicar em clone, depois copiar a URL do repositório. E agora a gente abre o nosso bash do git, que é o local mais fácil para a gente poder fazer este tipo de download ou clonar um repositório. Eu tenho aqui uma pasta chamada projetos, e é nela que eu vou salvar, vou baixar o Bagisto. E para fazer isso é tranquilo, git clone e o que? A URL que nós acabamos de pegar lá no GitHub. Enter. Ele vai começar a fazer a clonagem, o download ou clone do código aqui para o meu computador. Isso aqui leva alguns segundos, é só aguardar. Pronto, baixamos o código. Agora eu vou entrar dentro da pasta Bagisto, que ele trouxe e criou aqui na hora que eu clonei. E aqui dentro do Bagisto é onde está o código fonte da nossa plataforma de e-commerce. Agora vem o primeiro comandinho importante, que é o composer install, que é para quê? Para você instalar, baixar todas as dependências que a plataforma precisa para rodar. Esse é um dos comandos mais importantes e você precisa fazer igualzinho aí, beleza? Então vamos lá, composer install e dou enter. Feito isso, essa instalação das dependências e todos esses arquivos leva alguns minutos, né? Alguns segundos, depende aí da sua máquina. Então a gente também precisa aguardar um pouquinho. Pronto, agora a gente precisa criar o banco de dados, que a gente vai usar na nossa loja virtual, e também configurar ele na aplicação. Então vamos primeiro criar o banco de dados, eu vou usar o Workbank, vou chamar esse banco de loja, né, para ficar um nome fácil. Vou dar um apply, depois eu dou outro apply e um finish. Já era, o meu banco loja está criado. Só que como vocês estão vendo, ele está completamente vazio. Daqui a pouquinho a gente vai criar as tabelas e popular ele com algumas informações básicas do próprio Bagisto para a gente iniciar a loja. Então por enquanto a gente fecha aí o banco, e agora a gente volta lá na linha de comando. Deixa eu fechar o navegador também, para ficar uma coisa mais fácil para você instalar. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar um code, espaço ponto, porque eu vou abrir o Visual Studio Code. Caso você não tenha ele instalado aí, você pode utilizar qualquer editor de códigos, ou até mesmo o bloco de notas. E o que eu fizer aqui, você replica aí. Que é o que? Pegar esse arquivo que está .env.example e renomear ele apenas para .env, que é o nosso arquivo de configurações. Então eu vou clicar em cima dele, vou em rename, vou apagar aqui, ó, o exemplo, né, o .example e deixo apenas .env. Pronto. O arquivo de configuração está criado. Agora, a gente precisa entrar com as informações de conexão ao banco de dados e também com a URL da nossa loja. E esse passo é bem importante, porque se você digitar a URL errada, a loja não funciona, beleza? Então toma bastante cuidado. Eu vou rodar o servidor localhost na porta 8000. Então eu vou pôr aqui, ó, 8000. E a plataforma estará na pasta bagisto barra public. É muito importante que essa informação esteja correta. Sempre vai ser bagisto barra public, mas o que vem antes, você tem que colocar certinho. Se é localhost, se é o seu domínio .com, .br, enfim, é ali que você configura a URL final da loja. Aqui embaixo, na linha 12 até a 18, é onde você configura a conexão com o banco de dados. Então o nosso banco, como ele chama? O que a gente acabou de criar? Loja. Então é o nome loja que eu vou pôr no database name, que é o nome da nossa base, né? Então loja, usuário de acesso ao servidor mais QL, root. A senha também é root. Lembrando que essa senha pode ser diferente para você. Depende de como está configurado o seu servidor. Então você precisa digitar a senha correta aqui. Feito isso, é só clicar em Ctrl S para salvar e voltar para a linha de comando. E agora vamos gerar a chave da nossa app. E para fazer isso é tranquilo. PHP, artisan, e dois pontos, generate. Olha só, parece que é música. E dá enter. Ele vai dizer que criou a chave da aplicação com sucesso. Beleza. Então, por enquanto está rodando tudo bem. Se você estiver comigo aqui até agora e o que está acontecendo comigo, está acontecendo aí com você, quer dizer que está ok. Porque são vários comandos, então é importante que você siga eles. E lembrando, eu vou deixar todos esses comandos aí embaixo na descrição. Assim eu acho que fica mais fácil para todo mundo. Agora nós vamos migrar as tabelas para o banco de dados. Então, se as informações lá no .env estão corretas, também vai correr sem nenhum problema. Então vamos lá. É PHP, artisan, migrate. É um comandinho tranquilo também. E agora é só dar enter. Olha lá, começou a migrar as tabelas lá para o banco. Isso aqui também leva alguns segundos. Depende da velocidade do seu computador. Olha lá, criou todas as tabelas. Se a gente for lá no Workbank, que é o nosso visualizador aqui de banco de dados do MySQL, e eu der uma atualizada aqui no banco lojas, no banco loja, olha só. Lá nas tabelas estão todas criadas, todas bonitinhas. Então foi com esse comandinho php artisan, migrate, que ele faz isso. Ele já fez isso automagicamente para você. Isso que é legal. Agora, o que a gente vai fazer? Nós temos que semear este banco de dados. Temos que colocar algumas informações nele para poder usar a primeira vez. Então o que a gente vai fazer? php artisan db seed. E dou um enter. Com esse comandinho, ele populou o banco com alguns usuários, algumas informações da loja, para a gente poder, pelo menos, iniciar o trabalho de configuração lá do bagisto. Por isso que é legal. E é importante também você dar esse comando, senão não vai funcionar nada aí do seu lado. Agora, a gente tem que configurar o CSS, as imagens, as páginas, tudo para iniciar uma loja já com algumas coisas. E um comandinho que você faz isso é php artisan vendor, dois pontos, publish. E dá enter. Ele vai cair numa telinha com vários números e com várias coisas, com várias perguntas do que você quer fazer. Você vai digitar o zero e vai dar enter. É muito importante que você digite zero e depois dê o enter. Se você colocar qualquer outro número, não vai funcionar. Então toma cuidado com isso. Outra coisa que a gente tem que configurar ou gerar são os links simbólicos. São links lá dentro da loja simbólicos, para fazer pelo menos a aplicação rodar uma vez antes de você poder configurar e criar tudo lá que você precisa. Mais uma vez. Comandinho php artisan storage, dois pontos, link. Com esse comando, ele vai gerar alguns links simbólicos na aplicação para a gente poder usar. Enter de novo. Esse foi super rápido. Não teve nem muita complicação. Pronto. Está instalado e configurado. Agora a gente só precisa rodar um servidor para fazer o nosso querido bagisto rodar aqui na nossa máquina. E para isso, php artisan serve. Só isso. Ele vai criar o servidor na porta 8000, que é aquela que eu defini lá no .env, e vai rodar ela em localhost. Agora eu vou fazer o quê? Vou abrir aqui o meu navegador de novo. Vou abrir uma nova aba. Localhost, 2.8000. E dou Enter. Olha lá a nossa loja funcionando. Linda, rápida, feita em PHP, construída em PHP e Laravel. Isso que é legal. E a loja está assim toda bonitinha já, porque a gente pegou e configurou o CSS, as imagens, os links. Por isso que todos aqueles comandos que eu mostrei para vocês são extremamente importantes. Porque se você deixar um para trás e não fizer, sua loja não vai ficar assim, tá? Então, toma bastante cuidado, segue certinho tudo que eu fiz e vai funcionar do mesmo jeito que funcionou aqui. Você tem aqui já no Bagisto um comparador de produtos e preços. Você tem o wishlist ali, que são os seus favoritos, que você pretende comprar em algum momento. Lógico que aqui está tudo em branco, porque não tem produto nenhum cadastrado. Mas já tem estas funcionalidades. Já faz parte do core do Bagisto. E para ir para a administração, é só acessar localhost 2.8000 barra admin barra login. Você vai cair numa tela onde ele vai pedir um e-mail e uma senha. Sempre que você roda pela primeira vez, você tem que usar o login que o pessoal do Bagisto já deixou pronto. Lembra que a gente pegou e populou o banco com algumas informações? Uma delas é o e-mail administrativo, é o admin da plataforma. Então eu vou pegar aqui, admin, arroba, exemplo, né? Exemplo, está lá. E a senha admin123. Eu acho que o telefone está tocando, vocês devem estar escutando aí, mas deixa ele tocar que daqui a pouco ele para. Será que só eu que tenho o telefone fixo em casa? Estou meio na dúvida, deve ser só eu mesmo. Enfim, está aqui a dashboard, está aqui o admin do Bagisto. E olha só como ele é clean, olha só como ele é limpo e fácil de ser visto, de ser administrado. Você tem a dashboard onde ele vai te mostrar as suas vendas do dia, as vendas mensais. Você tem como filtrar tudo isso aqui. E aí você tem aqui o menu de vendas, é onde você vai gerenciar as vendas, vai ver o que está em processo de aprovação, o que foi aprovado, o que não foi aprovado. Você tem o catálogo de produtos, é onde você cria os produtos, cria ali os SKUs, né? Que são os produtos que você vai vender. Cria as categorias, atribui um produto ou uma categoria, uma família de produtos. Tudo isso você já tem aqui. Tem a parte de customers, que são os seus clientes, são as pessoas que compram dentro da sua loja. Você pode adicionar uma aqui na mão, caso você esteja importando a loja de alguma outra plataforma. Você também pode criar grupos de customers, então isso é legal. Você tem a parte de metadados da sua loja, que é onde você pode entrar com algumas informações, ativar o slider, colocar os produtos que você quer que fiquem destaques, colocar como você quer que a homepage seja construída, seja montada, e também a política de produto, ou a política da sua loja. Você coloca aqui, além de algumas imagens, além também do footer, é aqui que você configura tudo isso. O conteúdo do header, que você também pode configurar aqui. Sempre clicando no botãozinho, que daí você entra numa tela, num crude, aonde você faz isso. Aqui embaixo você tem as promoções. Olha só que legal, já faz parte da plataforma a geração de cupons ou as promoções esporádicas. Depende do que você quer fazer todo final de semana, vender um chapéu por um preço 50% mais barato. Você cria aqui todas essas regras de promoções. No CMS é onde você cria as páginas estáticas da sua loja. É onde você cria a página de contato, é onde você cria os termos de uso, aonde você cria o termo de quando você tem que reembolsar o seu cliente. Então é aqui que você faz tudo isso. E é muito tranquilo, é como se fosse um CMS mesmo, como se fosse um WordPress, aonde você cria as páginas e coloca o conteúdo. Simples assim. É um CMS, é um gerenciador de conteúdo dentro da sua loja virtual para você ter páginas estáticas ali com informações da sua empresa. Você tem as configurações ou settings aqui nesse caso, que é onde você define para onde você vai vender, qual o idioma da sua loja, qual moeda você vai aceitar, quais são as taxas que você vai aplicar aí nos produtos e também os usuários administradores que você vai ter na sua loja. Então é aqui que você pode já mudar esse admin, arroba exemplo, que já vem junto, já cria o seu usuário e apaga esse para ter segurança ou inclui um novo e depois só desabilita o outro. Mas é legal que você também tem um crude aqui só para administradores. E você tem, por último, a configuração da loja. É onde você mexe com algumas coisas bem importantes. Você vai trabalhar com qual tipo de peso? Libras, quilos, então você pode definir aqui. Também a configuração de e-mail. Você tem a parte de conteúdo, como que você quer configurar o conteúdo. Tem a parte de design, que é bem importante. Você pode subir o seu logo, pode subir o seu ícone ali para ficar na abinha. Você tem a parte só de e-mail, aonde você pode configurar quais e-mails serão enviados para os clientes. Quando ele faz uma compra, ele recebe tal e-mail. Quando ele faz o cadastro, ele recebe tal e-mail. Você consegue configurar aqui também. Você tem a configuração dos customers, aonde você pode criar as newsletters, onde você pode criar ou definir que precisa ter uma verificação de e-mail. Então, aqui é bem importante essa parte. E tem a parte também das vendas, que é onde você configura toda a sua venda, todos os produtos. Então, o país, o estado, o endereço, porque essas informações são muito importantes. E sem isso, como que você calcula o frete? Tem que ter a origem e o destino. Aqui também é o tipo de envio. Então, são os métodos de envio. Você pode definir eles aqui. Você também tem os meios de pagamento, que são muito importantes. E você também pode integrar o Paypal, pode integrar outros meios, como o PagSeguro. Tudo isso ele já te dá as ferramentas para poder configurar. Lógico que aí, se você não tiver um conhecimento ali de código, é melhor você contratar alguém, porque essa parte é muito importante. E também a configuração das ordens de pedido, dos pedidos feitos, né? É nessa parte que você faz isso. Essa é a sua loja Bagisto completinha, com front-end, com back-end, com administração completa para você vender qualquer tipo de produto. E aí, Tecker, curtiu? Eu acho que foi legal, hein? Agora, se merece uma continuação, se merece um segundo vídeo, se merece algum outro tipo de informação sobre o Bagisto, deixa nos comentários, que eu vou ler e se for realmente relevante, eu posso produzir um novo vídeo. Mas isso, como eu sempre digo, eu saber se vale a pena, eu preciso ter vários comentários, eu preciso ter várias curtidas e, principalmente, várias visualizações, várias views no vídeo, porque é assim que eu consigo medir e saber se é relevante para o canal ou não. Então, para uma continuação, só depende de vocês, Teckers. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo TecCast. Valeu!